Olá, eu sou a Sonando Como Eu Vou. Como você vai? Você só tem o dinheiro da entrada e você pretende financiar o resto do carro. Será que é melhor comprar um carro zero ou usado? Essa resposta é menos óbvia do que parece, porque quando você financia um carro usado, as taxas costumam ser muito maiores do que quando você financia um carro zero. Mas será que elas são tão maiores que fica mais barato comprar o zero? Então eu vou analisar aqui o preço total de financiamento de um carro zero e de dois carros usados para a gente poder entender o que é realmente mais interessante. Aqui no Como Eu Vou eu falo de carro, moto, bicicleta e tudo o que leva a gente de um lugar para o outro para ficar melhor de você escolher o que funciona para você. Se você gosta desse assunto, deixa seu joinha e se inscreve aqui no canal para poder acompanhar. Eu vou considerar aqui para o nosso cálculo que eu vou querer comprar esse carro aqui da foto, um Onix LT 1.0 Turbo Automático. E eu vou considerar que eu tenho R$25.000 para dar de entrada. E já que eu vou comparar com um carro zero, eu só quero um Onix que esteja bem novinho. Então eu vou trazer aqui três opções. O primeiro Onix que eu vou considerar aqui é um na cor preta zero quilômetro. Ele está saindo por R$81.780. Esse preço eu peguei direto na concessionária. O segundo carro que eu vou considerar aqui é um Onix 2020 com 8.000 quilômetros rodados. Está praticamente novo. Ele está sendo vendido numa revenda aqui em São Paulo por R$74.789. O último carro da lista vai ser um Onix 19-20. Ele está com 12.000 quilômetros rodados. Ele já tem a pintura metálica em vermelho. E ele está sendo vendido aqui em São Paulo por um particular. Está saindo R$70.900. Esses dois carros usados eu encontrei no Webmotors. Então pode ser que não estejam mais disponíveis quando esse vídeo for publicado. Se fosse para comprar à vista, para mim estava bem óbvio aqui a escolha. Porque esse 19-20, além dele ter a pintura metálica, ele está super pouco rodado. Poxa, 12.000 quilômetros, talvez o carro até ainda esteja com cheiro novo. E ainda quando você compra à vista, tem potencial de você conseguir diminuir ainda mais esse valor. Porque afinal, você vai pagar à vista. Agora, quando a gente vai financiar o carro, aí o papo muda bastante. Como o vendedor vai demorar para receber esse dinheiro, muitas vezes você não consegue negociar desconto. E aí o que eu fiz? Considerando essa entrada de R$25.000 que eu falei no começo, eu simulei quanto é que daria o financiamento para cada um desses carros em várias modalidades de período de financiamento. Desde 12 meses até 60 meses. Então vamos entender aqui quanto é que realmente sai o carro se a gente fizer isso. Para a gente começar a falar de financiamento, eu acho melhor começar falando sobre o que entra num financiamento. Então eu tenho aqui uma coisa que é muito importante, que é o documento de CET, o custo efetivo total. Geralmente, quando você simula ou vai começar um financiamento, eles sempre te fornecem esse documento. E aí nele tem todas as informações do que você realmente vai pagar, com taxas, com impostos, com tudo. E aí é legal saber o que entra no seu financiamento para a gente conseguir realmente fazer uma conta completa. Primeira coisa que a gente tem aqui, valor do veículo à vista, que é 81, 780, que é o preço do zero. Vamos começar a fazer um cálculo do zero aqui. Depois disso a gente vai ter aqui, acessórios e PVA, porque você pode escolher financiar algumas outras coisas também, e aí entra na mesma taxa. Se você vai financiar a multa de trânsito, isso aqui geralmente é só para carro usado, né? Licenciamento. E aí para que serve esse seguro prestamista aqui? Basicamente, se você ficar desempregado ou você, por acaso, morrer, você tem esse financiamento automaticamente quitado. Geralmente costuma ser uma boa ideia, né? Para você se proteger contra desemprego e morte. Mas, dependendo como for, pode ser que você não queira, mas ele está aqui considerado nessa tabela. Depois disso a gente tem algumas outras despesas com despachante, tudo que se houver em vontade escritas aqui. Depois disso a gente tem aqui um registro desse financiamento com o CONTRAN para sair 170 reais. Por fim, juntando tudo isso, isso aqui é o que a gente tem de custo base. Ou seja, a gente nem começou a calcular o financiamento, isso aqui é só o custo base. Então, o nosso custo base já aumentou para 83.630. Depois disso a gente começa a ver o que vai entrar de pagamento nesse financiamento. Primeiro a gente vai ter aqui o valor de entrada, que é os 25 mil reais que a gente tinha conversado. Depois disso a gente vai ter aqui o valor líquido que vai ser liberado. No caso, o valor líquido que realmente vai ser financiado. Nesse caso, 56.780, que é esses 83 mil menos a entrada. Depois disso a gente começa aqui a ter algumas outras tarifas. Primeiro a gente vai ter aqui uma tarifa de cadastro do banco, que eles estão cobrando aqui 799 reais. Depois a gente tem uma tarifa aqui de avaliação do bem, que por ser carro zero geralmente não tem, então está zero. Aí depois ele faz um total dessas tarifas a serem financiadas, que vai dar os 799 reais. Depois disso a gente tem o IOF, que é um imposto que é cobrado nesse tipo de financiamento. E nesse caso aqui ele vai comer 3,38% do valor total. Então você vai pagar ali 3,38% do carro a mais para o governo. E aí nessa parte acabou as coisas que a gente vai ter de tarifas, de imposto e tudo. E agora a gente começa a descrição das parcelas. Então a gente vai ter aqui 60 parcelas, que foi o que eu simulei. Depois disso a gente tem aqui uma taxa de juros. E aí vai ter a taxa de juros mensal e anual. Então a gente vai ter 1,35% e anual vai dar 17,51%. E aí depois da parcela a gente tem aqui o valor total financiado com impostos. Então aqui a gente realmente somou tudo para saber o quanto que a gente vai financiar. Não é aquele 56 mil lá do começo. Na verdade são 61 mil reais, 381. Antes da gente colocar qualquer juro de financiamento. E aí por fim a gente chegou aqui no valor que você realmente vai pagar nesse carro. Que é somando todas as parcelas, que já tem todos esses custos embutidos e a entrada que você vai dar. Então nesse caso aqui custaria 115 mil e 35 reais e 40 centavos. Ou seja, um carro de 81, 82 mil reais virou um carro de 115. Eu puxei esse documento para todos esses carros, tá? E aí a partir disso eu fiz alguns carros. Os primeiros valores que eu vou mostrar aqui é justamente desse carro zero, né? Então eu já mostrei aqui o que deu quando a gente compra ele em 60 parcelas. E aí eu cipulei também fazendo em 48, 36 e 12. Quando a gente tem 60 meses o valor da parcela estava 1.500. Quando a gente vai para 48 meses o valor da parcela vai para 1.745. Quando a gente vai para 36 vai 2.155. E em 12 meses a parcela fica em uns 5.500, quase 5.600. Pode ver que a parcela cresce muito quando vai de um para o outro. Só que quando a gente compara o custo efetivo total, ou seja, o preço que você realmente vai pagar nesse carro. Aí dá para ver que o de 12 meses fica bem mais barato. O de 12 meses o carro vai sair por 92 mil, enquanto o de 60 meses sai por 115. É uma diferença boa que a gente tem aqui entre pagar com mais parcelas e menos parcelas. E uma coisa interessante é que a taxa de juros quando a gente faz um financiamento mais curto é maior. O banco faz isso porque eles querem ter um relacionamento a longo prazo para você. Para eles é melhor que você faça um financiamento maior porque afinal eles ganham mais dinheiro. O banco não está com a corda do pescoço. Então o banco pode esperar para receber dinheiro. E é nisso que ele ganha o dinheiro da gente. Por isso a taxa de 60 meses é proporcionalmente mais baixa do que a de 12. Só que quando você olha quanto você realmente vai pagar mais no carro, o de 60 meses é muito maior. O banco ganha dinheiro na base da paciência. E a gente também tem aqui um valor que a gente realmente pagou a mais no carro. No caso do 12 parcelas a gente pagou 10 mil a mais no carro. Enquanto no caso dos 60 parcelas a gente pagou 33 mil reais a mais no carro. Ou seja, a gente pagou um valor maior do que a entrada que a gente deu no carro. Simplesmente porque a gente quis enrolar esse financiamento um pouco mais para frente. Se a gente pegar a porcentagem do carro que a gente pagou a mais, nos 60 meses a gente pagou 40% do preço do carro a mais. É por isso que eu falo, carro financiado é coisa de gente que tem dinheiro. Porque a gente que não tem dinheiro não paga 40% a mais num carro. Vamos para o carro número 2? Vamos para o carro número 2. Agora a gente vai começar a olhar carro usado. Esse aqui, 2020, 8 mil quilômetros. Quase nada de uso, né? O preço dele está 74.789, mais barato do que a gente comprar o zero. E é um carro que está quase zero. Aqui a entrada acaba representando uma porcentagem maior do valor total do carro. Então, potencialmente, a gente poderia conseguir um financiamento melhor, né? Já que a gente está financiando menos. Mas não necessariamente é isso que acontece. Vamos ver. E quando a gente considera usado, abrindo aqui o documento de CT, o que eu percebo que é diferente é a pauta taxa de avaliação do bem. Que esses eles cobram sempre que o carro é usado. E aí, nesse caso aqui, eles cobraram uma taxa de R$239,00 para fazer a avaliação do carro. Já as outras taxas estão iguais. Então, o que me parece é que toda a diferença que a gente vai ver aqui vai ser mesmo na taxa de juros. Então, o que a gente tem aqui? Um valor financiado que ficou bem inferior ao valor do zero. Já que, afinal, a entrada é uma proporção maior do valor total do carro. Só que as taxas, quando a gente olha direto nelas aqui na taxa efetiva, todas elas saíram mais altas. E a de 60 vezes saiu proporcionalmente bem mais alta do que as outras. Eu achei isso interessante, porque é comum elas irem diminuindo conforme passa o tempo. Isso aqui indica que o perfil de risco mudou na hora que fez o cálculo exatamente dos 60. E aí faz ele ficar menos interessante ainda. Quando a gente olha o custo efetivo total do carro, a gente tem em 12 vezes saindo por R$84.000,00 e em 60 vezes saindo por R$111,00. Olha só como ficou similar a comprar um carro zero. O valor pago a mais varia de R$9.000,00 a R$36.000,00. E aí o porcentagem do carro pago a mais, porque é financiado, varia de 13% a 49%. Esse é um tipo de caso que eu acho que talvez compense comprar o zero de uma vez. Nesse terceiro carro, além da taxa de avaliação do bem que eles cobram sempre que é usado, teve um aumento muito grande do seguro prestamista. Aqui eles estão cobrando R$3.300,00, antes estava em torno de R$1.600,00. Então ele ali dobrou de preço porque esse carro é de particular. Muda o perfil de risco. As coisas que entram nesses perfis de risco, a gente nunca sabe como é que funciona. A gente sempre tem um palpite do que entra. Mas ninguém abre o jogo realmente para falar o que entra. Então a gente acaba ficando meio no escuro mesmo de saber o que acontece. O jeito mesmo é a gente ficar testando e ver o que funciona para a gente. Mas aí o que é importante considerar é que a gente tem esse aumento de taxa aqui. Qualquer coisa que esteja fora desse valor é aumento de taxa de juros pura e simplesmente. De todos os carros, esse aqui é o que vai ter o menor valor financiado. Então ele vai variar de R$51,00 a R$52,00. Está mais baixo do que os outros. E aqui a gente percebe que as taxas já aumentaram mais ainda. Em um dos casos aqui, a gente chega a pagar 51% do carro a mais. São R$36.000,00 pagos a mais simplesmente por causa de juros. Aqui a gente vai ter o valor total do carro variando entre R$81,00 e R$107,00. Então aqui a gente também consegue ver que a diferença entre comprar esse R$19,00 e esse R$20,00. Tinha uma diferença original ali de R$5,000,00 mais ou menos, entre os dois carros. Mas essa diferença acabou mudando dependendo do tipo de financiamento que a gente pega. Olha só que interessante. Esse aqui usado com 12 meses saiu R$84,00, o mais novo, né? E esse que é R$19,00 saiu R$81,00. Saiu R$3,00,00 de diferença mais ou menos ali. Enquanto isso, a gente tem aqui a opção seguinte, que é em 36 parcelas. Esse aqui saiu R$94,00. Esse aqui saiu R$93,00. A diferença entre os dois está ali R$1.000,00. Talvez já não valha a pena você pegar um que é um pouquinho mais velho e você pega o que é mais novo. Nesse caso, você estaria levando um carro que vale R$5.000,00 a mais ali, mas você estaria pagando só R$1.000,00 a mais. E olha só o tanto de detalhezinho que a gente encontrou simulando o financiamento entre carros que seriam interessantes de comprar e comparando os valores. Outra coisa que eu achei interessante também é que a diferença nos valores de parcela entre 60 e 48 não era tão grande assim. A diferença de parcela fica grande entre 12 e 36, entre 36 e 48, mas depois disso a diferença acaba ficando bem menor. Então isso aqui, para mim, é um indício de que os 60 vezes parece ser mau negócio. E que conclusão que a gente tira disso tudo aqui? Acho que a principal delas é que não necessariamente a gente tem que correr para um usado quando a gente está pensando em financiamento. As taxas realmente fazem bastante diferença. O banco e a financeira consideram que comprar um carro usado é algo mais arriscado do que comprar um carro zero. Então o perfil de risco acaba mudando e as taxas mudam. Por isso que essas taxas são muito maiores quando a gente considera ali você comprar um carro usado. E aí deu para ver também que o seguro prestamista fica mais caro quando a gente considera comprar de particular. E isso acontece também por uma questão de perfil de risco. Então, já que a gente tem essa situação, não automaticamente você tem que comprar um carro usado quando você quer financiar um carro. É importante você fazer todas essas contas, principalmente considerando o seu caso. E por que o seu caso? Porque tudo isso aqui eu fiz baseado no meu caso. Eu botei meu CPF no site e vi o que saía. Mas pode ser que o seu perfil de risco seja completamente diferente. Pode ser que você pegue uma taxa maior, uma taxa menor. Inclusive, quando eu falei em um outro vídeo a respeito de taxa de financiamento, eu comparei o perfil de duas pessoas e deu taxas bem diferentes. Então, é importante você fazer essas contas com os seus dados mesmo. E por fim, não fica só preso naquela taxa que a concessionária te falou. Pega essa tabela do custo efetivo total e realmente vê quanto você vai pagar. Porque o custo efetivo total vai ser completamente diferente. Porque tem imposto, tem seguro, tem taxa de avaliação, tem um monte de coisa que acaba aumentando o preço. E aí, se você não olha para essa tabela de custo efetivo total, você vai acabar tendo umas taxas que você vai pagar e você nem vai saber. E às vezes você não se preparou bem para essas taxas e você pode acabar tendo problemas. Então, é legal realmente pegar essa tabela e entender. Ah, eu vou pagar tanto nesse carro. Não vai ser só esse valor aqui. Vai ser esse valor mais imposto, mais taxa, mais seguro, mais todas essas coisas. Quando a gente está comprando um trem que é muito caro, compensa fazer todas as contas. Porque, olha, o tempo que a gente gasta nisso é investido em você gastar menos. É como se você estivesse recebendo esse dinheiro de volta. Como se você estivesse trabalhando para você mesmo. Então, compensa. Eu vou deixar essa planilha disponível para download, mas ela só tem os valores. Não tem muita coisa legal de cálculo. Mas eu também vou deixar o link das outras planilhas que eu já fiz, que essas provavelmente vão conseguir ajudar mais se você estiver querendo se planejar para um financiamento. E bem, por hoje é isso. Se você gostou do que você viu por aqui, deixa seu joinha e compartilha com alguém que também esteja pensando em financiar carro. E se você gosta desse assunto de carro, moto, bicicleta, se inscreve aqui no canal que eu vou ficar muito feliz de te ver aqui de novo. Um abraço e tchau, tchau.